E esse bafo serve também, porque aqui nós estamos na roça, nós estamos em São Fernando Muriá é Minas Gerais E aqui o sistema é bruto Olha só, uma caminhonete, como é que anda, ué Isso é uma caminhonete ou é um trator? Mas só viram, mas tá parecendo mais um trator Uma tonelada de capim em cima, lá Só é São Fernando, tem indício Aqui, vamos comer um churrasquinho aqui, ué Churrasquinho no bafo Aqui, ué, churrasco no bafo Olha só Olha, uma carninha aqui, ué Olha, Jumar Olha, Julinho Julinho tá no meio, hein Falou Aí, ué Aí os caras passam fazendo poeira, suja a carne da gente, tudo Não pode não, ué Por isso que nós põe o bafo assim, ué Aí, ué Deu o bafo direitinho Aí é nóis É desse jeito Segura